7 de junho de 2013 Então, o tema pedido fé Pelo nosso irmão Victor Victor Samara Nosso irmão descende da linhagem libanesa Não está funcionando o som, por quê? Então, Victor Samara, então hoje Pedido da Falar sobre fé Victor, para falar sobre fé, o que é fé, hein? É confiança Mas também O que eu sinto mais não é O que eu sinto é a falta em mim, é a confiança em mim mesmo Então, se você chama de fé, é isso? Confiança em mim mesmo? Eu sou um contato de confiança Eu chamei de fé porque Estou escutando essa palavra desde que saí de lá Fé O que é fé, né? Bom, você quer que responda isso aqui na linha da física? Se quiser a resposta a respeito da física Vamos lá, falar da física Fé é a menor distância Entre a criatura e o Criador Qual maior foi a distância Menor a tua fé Menor a distância Maior a tua fé Maior distância Menor fé Menor distância Maior fé Agora, por que Que a fé é necessária Por que Que a fé É imprescindível Alguém sabe dizer por que Que a fé é imprescindível? A gente sofre duas vezes Sofre duas vezes Você não tem fé Que as coisas vão melhorar Ou que tem um otimismo Você sofre antes Um problema físico ou qualquer coisa Do dinheiro ou qualquer coisa E sofre Protecipação Sofre depois do que Se não acontecer A fé Ela é filha da esperança Da esperança E a esperança Ela nasce aonde? Quem é a mãe da esperança? Caridade? Não? Não Não Qual é a mãe da esperança? Não A mãe da esperança Quem é? Não Não A fé é filha Não Mãe da esperança Mãe da esperança Amor Então essa é a base Amor a si mesmo? Não A mãe da esperança é Intuição E a intuição Ela é Ela está no mesmo nível Do instinto? A intuição Ela é animal Ominal Ou angelical? Angelical Por que? Porque é Eu preciso estar Apenas A crença vem pela intuição Então Então Acreditando que eles estão Ao nosso lado A minha intuição Passando Pelo As vezes é rápido A razão Ou você vai falar aqui de razão Razão é um mecanismo Pela qual liga Faz a transformação Do mundo animal Passando pelo Ominal Para levar você Ao angelical Ou seja A perfeição E para você chegar A perfeição Que é o objetivo Você tem que ter um Um veículo Chamado Como é que chama esse veículo? É você do animal ao angelical Não Intuição Parte de lá Existe um veículo É evolução É evolução Que faz você De uma parte A outra Quem não tem esperança É possível ter fé? Não De GT Zero A palavra esperança Vem de onde? Eu espero alguma coisa Espero uma aliança 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 com quem? O divino O divino Talvez sim Pode ser A palavra oração De onde vem? O que significa oração? Orar Mais ação Conversar com ele Não Ora Agora é a ação Não Ora Agora É a ação Não é para amanhã Nem para mais tarde É agora É agora Seria a oração Uma ferramenta Da vividade Oração A tua ação Cadê? A tua fé te curou Falava Jesus Cada um segundo as suas obras E as obras Elas surgem pelas ações Então quando Paulo vai dizer que as obras sem A fé sem as obras são mortas Jesus novamente ele vai fazer ao contrário A tua fé te curou A sua fé só lhe cura se ela tiver obra Se ela não for fundamentada na obra Não tem cura Ou fé e merecimento O merecimento vem da tua obra Se eu usar só a razão A razão por si só Ela te mata Então te mata A letra é morta Agora se eu usar Nesse raciocínio seu Que o merecimento vai Então eu posso Desde que eu já coloque O valor da minha ação Já não tem mais valor Já não tem mais valor Então é necessário Entendermos Como é que a mente Funciona Quando vamos falando De sacerdote O que é sacerdote? É um padre? Mas a palavra sacerdote vem de onde? O sacerdote vem de curar as almas Curar as almas Então o ser que tem um dote Jesus falava de um material Que ele chegou a nos dizer Que nós seríamos o sal da terra Não falou? E algumas vezes O sal é considerado como Purificador Incontaminável Não é isso? Então o ser com um dote Incontaminável Purificador Ele pode Ser doado para alguém? Ele pode ser considerado um sal? Ele pode ser doado para alguém Ou para alguma comunidade? A fé? Não O ser? Pode Pode Então Sacerdote é o sal em forma de dote Em qualidades morais E nós falamos Repetimos milhões de vezes durante a vida Não prestamos atenção Porque Sacerdote Mesma coisa A esperança Todos queremos ter uma aliança com Deus É possível fazer uma aliança com Deus Se não tiver Esperança? Não, né? Então Esperança é o que mesmo? Espera Espero uma aliança Sendo em que lugar da Bahia? Porto Seguro Porto Seguro Lá onde desembarcou Cabral Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Mas para falarmos de fé É possível termos futuro Sem fé? É possível ter alegria hoje sem fé? É possível não ser depressivo Ser otimista Sem fé? A alegria até se pode ter Como? Uma alegria passageira Pode Pode Dizem que Você não tem Esperança Não tem fé Mas você não vai valorizar isso Você não valoriza Você pode ter aquelas alegrias Efêmeras Rápidas Alegrias Alegrias efêmeras É possível isso? É possível ter uma alegria efêmera? É? É Que pede para o senhor Cair na depressão Isso é rápido Não é? É alegria Porque Acontece Mas a gente vê muito isso Eu vejo muito isso Você compra um carro É alegria É isso? Olha Isso é rápido Não entendi Você compra um carro Não, não Não nesse sentido Aí você ganha um carro Então ele é a alegria De outro Nesse sentido Eu digo no sentido Das coisas Carnais Da vida No mundo Onde a pessoa vive Ali momentos Que É uma falsa alegria Mas para ele Essa falsa alegria É possível comprar? É possível O dinheiro compra? O dinheiro compra A verdadeira alegria É possível comprar? Não O senhor tem uma Condenação na vida? Uma condenação? Sim Qual? Ah, eu fui Condenado há dois anos De peça de serviço A comunidade Não, mas Vou falar que O senhor tem Uma condenação eterna? Não Eterna não Quem acredita Que em livre-arbítrio? Eu Ele não existe Não existe Não existe E dão maior valor Aquela expressão Que foi usada Por o senhor Ainda pouco Com relação ao merecimento Aliado à fé Esse merecimento Pode trazer Muitas coisas O que você pedir ao pai? Se você merecer Agora como é que você merece? Como é que você constrói O merecimento? Quando você constrói Com as suas mãos Então vamos aqui Voltar para um estado De felicidade É possível Comprar felicidade? Quem compra A felicidade Trai a lei? Mas quem tenta Comprar Ele Trai A lei? Eu acredito Que não Eu acredito Que ele está Tentando Equivocadamente Mas ele Diante Da dificuldade Diante De si mesmo Diante das obras A ser executado Diante das Ora a ação Eu posso Buscar aqui Fugir E eu posso Fugir Através das drogas Lícitas E as não lícitas Então eu fujo Posso comprar Mas essa felicidade É real É ilusória E ela Em vez de trazer Felicidade Traz para você O que que é? Prisão A verdadeira felicidade Ela traz para você Liberdade Então Falarmos em Condenação Todos nós Temos uma Condenação Nós somos Condenados A sermos Felizes Hã? É uma Condenação É a Condição Essa é a Condenação Não É a condição Ou Condenação 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 Quando é que você Pode ser feliz? Quando você está Em harmonia O que é harmonia? Está na mesma Capacção Vibrando Da mesma Forma Você consegue mesmo? Consegue Diz um velho Chinês O cavalo Quando O homem Quando está em paz O cavalo Puxa o arado Produz Alimento Flores O homem Quando Está em conflito O cavalo Marcha para a guerra Isso é simples Tudo vai No estado Do homem Será que é possível Vivemos a felicidade? Se eu mudar O meu olhar Se eu mudar O meu olhar Se você mudar Se eu olhar E seu olho For mal Não Eu estou mudando Ele Quer dizer O meu carro Se eu Em vez do meio Copo vazio Eu olhar O meio copo Está crescendo Em vez de usar Ele está Divulindo Quer dizer Eu mudo O meu olhar Dizendo o seguinte Hoje Hoje Nesse momento Nesse momento Eu não tenho A minha procura Da felicidade Que vai me levar A felicidade Se eu procurar Ela Num lugar certo Não nessa Pesca efêmera Contra O problema é Como está Sem conflito Neste mundo Em que O ego Fala Em que O teu íntimo Não está Tranquilo Você Para mim Atingir essa paz Que você falou Aí Uma falsa felicidade Seria me retirar Do mundo Ser um O monge No monastério O homem já tentou Servir a Deus Pela felicidade efêmera? Já Continua? Continua Continua Quando nós Estamos em profunda depressão O que que nós Vamos Em que Quarto Vamos nos meter? Quarto da união Ou da separação? Separação E quando eu busco A separação Da sociedade No monastério Na verdade Aqui Sou um Portador De Egoísmo Egoísmo Ele vem Da doença Ou a doença Se expressa Através Do 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 egoísmo Mas Se vocês Observarem Muita gente Fala de depressão E a depressão É algo Muito Corriqueiro Hoje É tudo Depressão 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 Vamos ver Como é que a história Foi estruturada A questão Da depressão Existe Você conhece A depressão Por dois pontos Pela hiperatividade sexual Ou pela inatividade sexual Por esses dois pontos Você Observe E hoje A sociedade Ela busca curar A depressão Ou Ela nutre A depressão Pelo Sintoma De Alta Atividade sexual Ela nutre A depressão Pela hiperatividade E aqui Você vai preencher Os prostíbulos O inverso O outro polo Outro ponto A inatividade Na inatividade Eu vou Preencher Que outra casa Qual é a outra casa Que você enche Qual é a outra casa Que você enche Você falou agora há pouco Não Os Monastérios Os conventos Porque é Recluso E aqui tem Duas bandeiras Que vão surgir A reclusa Do monastério Ou dos mosteiros Ou enfim Vai apresentar Uma bandeira Chamada sagrado E a outra A bandeira Chamada Profano Profano E as duas Até hoje Se degladearam Se degladearam As duas São vítimas Da mesma patologia Depressão Qual é O ponto De equilíbrio Que ambos Pedem Eles lutam Por um ponto De equilíbrio Que ponto De equilíbrio É esse? Então onde é que você tem Uma vida sexual Equilibrada? No casamento No casamento Então Tanto um Quanto o outro Estão Ainda Persistem Com os sintomas Egoístas Da Depressão Um antidepressivo E aqui Freud vem Trazer o equilíbrio O prumo Aqui Freud vai dizer o seguinte Encontre um dono Para o seu afeto E seja dono Do afeto De alguém A partir Desse momento Vocês se retroalimentam E aqui Os padres Vão lhe dizer Da hora do seu casamento Sejam felizes Até que a morte Os separem Só que você Não percebe Né? A sua mulher Foi embora Ou você foi embora E ela continua Vindo na igreja E o que mais E o cara Está grudando Nas costas Vai junto Ela vai para a igreja O cara vai junto Não é porque o cara Já desencarnou Ou morreu Que ele não vai junto Quando chega lá Os sensitivos Percebem Porque a mente Do marido desencarnado Vai intervir Na mente Na mente da mulher É encarnada E ela vai perder O equilíbrio Vai ter problemas Não vai dormir direito Vai dar Supercarga Na parte Dos maxilares Vai sofrer operação Vai dar problema De ouvido Não vai dormir Vai tensionar A coluna Vai travar Você vai ter Sonambulismo Você vai reger Os dentes Você vai se sentir Cansado Apático E você vai procurar A igreja Para Nutrir de uma energia nova Aí O cidadão entra Os sensitivos Percebem Ao perceber Vai classificar Seu marido Ou sua esposa Ou aquele Que está com você Que na verdade É uma mente intrusa Mas ele não sabe Que desencarnou O que está aqui Não sabe Que está levando o outro E o sacerdote O técnico O sensitivo Deveria perceber isso E tratar o cidadão A mente Que está sendo intrusa E na verdade O Rotula Como o demônio Ou satanás E aqui a confusão Está feita A confusão Está mandada Deixa eu contar um pouquinho Você falou De Freud Que ele fala Que a troca Do amor Do afeto Constrói Um ou outro Já outros Autores E a maioria Quando entra Fundo Na felicidade Diz que a felicidade Não depende Do outro Exatamente Freud não disse Que a felicidade Depende do outro Mas Se retroalimentam Se retroalimentam Então No dia que você For Você encontrar um dono Para o seu afeto E for dono do afeto De alguém E aqui Ela está em sintonia No dia que você For dono do afeto De alguém Mas se alguém Não for dono Do seu afeto Essa união Vai terminar Os tribunais E aqui Voltamos A Freud E aos sacerdotes O que Deus Juntou Homem nenhum Pode separar Só separa Aquilo que O cartão de crédito Juntou A posição social O poder A família O sangue A sociedade Que pertence Na hora que Isso aqui juntar Tudo isso aqui Será separado Mas aquilo que Deus juntou Ou Freud Fala isso em outra linguagem Na hora que você For dono do afeto De alguém E esse alguém For dono do seu afeto Aqui se retroalimenta E aqui você passa Por todos os estágios Primeiro De compromisso Depois Confiança E a base da confiança Que é Colocar em terceiro estágio Chamado Comprometimento E o comprometimento Você vai dar uma olhada Um exemplo simples Um exemplo simples Entre o ovo E o bacon Quem é comprometido E quem é compromissado A galinha Ou o porco Quem tem compromisso E quem tem comprometimento Lembrando que os compromissos Podem ser largados Termina quase sempre Nos tribunais Os comprometidos Não Esse aqui Esse retroalimento Entre o ovo e a galinha O bacon O bacon e o porco Quem é comprometido E quem é compromissado O bacon e o porco Por que? Porque o porco Ele não tem a A sentença Sobre o que vão fazer Com o ovo Se vão fazer o peito Ou não Agora A galinha Ela vai pôr o ovo De qualquer forma Não A galinha põe o ovo Tem um compromisso De pôr o ovo E acabou O porco Tem um comprometimento Ele tem que dar A própria carne O porco O porco Da própria carne A galinha põe o ovo E o compromisso Dá O porco Não Então Para essas relações Só pode existir Um embasamento Da fé Para que ela tenha Força Embasamento Construção Se ela não tiver Ela vai falhar Eu concordo com você Num casamento Ou numa reunião De duas pessoas Com a fé Com a fé Eu posso enfrentar Tudo na vida Por que? O meu refúgio No final das contas Apesar de eu Enfrentar esse mundo Eu tenho uma fé Que lhe traz Um consumo Como? Aí eu concordo Então Porque Essa felicidade Que não precisa do outro 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 Sem necessidade do outro É muito difícil Afançar nesta terra Porque nós não podemos viver sem o outro Eu só existo por causa de você Vitor Você só existe por causa de mim Mas é diferente no casamento Como é que é? É diferente no casamento Essa é a convivência social Sim Mas diz o doutor Freud Vamos completar Freud Senão vai ficar aqui Meio capenga Meio incompleto Freud vai dizer o seguinte Se você quiser Isso aqui Freud vai dizer Para que você Passe a administrar A angústia diante da morte A angústia diante da morte Então você encontre Uma Um dono para o seu afeto E seja dono do afeto de alguém Se você fizer isto Você Se retroalimenta Se você encontrar um dono para o seu afeto E não for dono do afeto de alguém A frustração vai continuar E até não procura E diz Freud Se você não encontrou um dono para o seu afeto E não for dono do afeto de alguém Está condenado a eterna Angústia? Não Encontre uma causa E aqui a causa São O afeto doado às religiões E às filosofias E às ciências E aqui você Se retroalimenta O homem se alimenta Pelas suas obras Por isso que os grandes gênios É muito difícil Ter o convívio social Você pega o caso de Einstein O gigante Mas no convívio familiar Porque o convívio familiar Ele exige muito Exige muito Tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora? Mas Jesus Eu falei o seguinte Esse afeto Se eu não tenho afeto em casa Ele falou assim Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Olhando para o povo que estava ali na frente E chegando a mãe E os irmãos que queriam Tomar ele Quem é meu pai? Quem é meu irmão? Então eu Uma semelhança Dessa situação Se eu não tenho esse afeto Você fala Eu vou procurar na sociedade mesmo Os meus irmãos são vocês São vocês São vocês Não aqueles da carne Ou daquela pessoa que eu trazei Se eu não tenho afeto A família que eu tenho é O outro Apesar que o afeto Você pode fazer investimento afetivo Em pessoas Em causas Em objetos Você vê um grande Um grande discurso Uma grande discussão que se abre A questão Do homoafetivo Relações estáveis homoafetivo Então no campo da afetividade No campo de investimento afetivo Você está Livre Agora quem faz As relações homoafetivas Pode ter investimento genético Para uma construção de uma família Você tem duas Dois tipos de investimento Investimento genético Investimento afetivo Quem faz investimento genético Cumpre A determinação Não né Porque se vocês falarem que cumpre Por que que nós temos Tantas casas De crianças abandonadas Foi feito investimento genético Mas não foi feito investimento Afetivo A nossa irmã Daniela Mercury Quando ela faz o seu discurso Em público Ela tem todo o direito De declarar o seu investimento afetivo Tem todo o direito E nós respeitamos Nós respeitamos isso Porque o investimento afetivo Você Doa para uma causa Doa para objetos Doa Você tem liberdade De escolha Mas o investimento Genético Não Hoje talvez ela vive já uma cidade Uma idade Já fez investimento genético De certo Experimentando Outra forma De investimento afetivo Ela tem o direito Os outros também Podem experimentar Mas um dia Vai Observar Que maior Segurança Vai ter no investimento genético E afetivo E aqui Voltamos A falar Das duas Dos dois polos Da apresentação Do grande mal do século Que é a depressão Que é a hiperatividade sexual E a inatividade sexual A depressão Você acha que está Relacionada Ao sexo Só Não 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 Estou falando isso Nunca falei Nunca falei Porque A depressão Ela tem cunhos Tem formas Filogenéticas Ela tem Dependência Ou vícios De pensamentos Ideias Cultura Traumas Sofrimentos Perdas Uma das causas Choques culturais Também Também Uma das causas Mais Significativas Da cultura Depressiva São Os consumidores De álcool Ou Outras drogas Se você pegar o álcool Vamos falar De um célebre Personagem Do mundo cristão Santo Agostinho Santo Agostinho Tinha um pai Alcoolista Gostava de um vinho danado A sua mãe Repudiava aquilo E Agostinho surge Com genes Da depressão E a exposição A hiperatividade sexual De Santo Agostinho Faz ele Autos frequentadores Do bordo 10 Levou ele A tal ponto Da mãe Fazer tudo Para que o filho Mudasse de vida Ele dizia Mãe Não é tempo ainda Depois que ele assume Ele muda De postura Ele sai da hiperatividade Para a inatividade Ele sai do prostíbulo E vai para o covento E ali Ele norteia Sua vida Quando Os bárbaros Invadiram Roma Quarto século Da era cristã Alarico Um dos grandes Comandantes Dos bárbaros Dos visigoldos Entrou Em Roma Santo Agostinho Na porta de Roma Pediu Para que ele Atendesse A três pedidos Não invadisse As igrejas Não matasse As crianças E não estupras As mulheres Ele responde Posso Garantir Duas De tuas Pedidos O terceiro Eu estou A longos anos Marchando Com o meu exército Esses homens Há muito tempo Deixaram suas famílias Não encontraram mulher Esse eu não posso Talvez não possa Se atender E realmente O Roma foi invadido As crianças Foram Poupadas As igrejas Não foram invadidas Mas as mulheres Foram estupradas Santo Agostinho Um dos assíduos Frequentadores Do bordéis Altamente depressivo Elevado Uma das Mais célebres Causas Para o seu Julgamento Rezava A cultura Cristã Na época Que as mulheres Que não casassem Virgem Iria para o inferno E Santo Agostinho Vai Fazer primeiro A apreciação Ou faz o primeiro Diagnóstico Da síndrome De Estocolmo No quarto Século Da era Cristã Santo Agostinho Fala As mulheres Que foram Estupradas E tiveram Prazer No estupro Essas vão Para o inferno Ou seja Por semelhança Aquelas Que foram Estupradas E não tiveram São perdoadas Mas ele chegou A tal ponto Do Santo Agostinho Que ele Naquele livro Confissões Ele colocou Tal de adorado Ele falou o seguinte Você Você Comete Adutério Porém Ele começa a seguinte Situação Com o cidadão Escreveu isso Você é casado E você é casado Com uma pessoa Com uma mulher E vocês Combinam Que se permitem O adutério Ele perguntou Foi checando O livro Não sei se existiu Ou não Ele falou O adutério É pecado Certo Jesus Tal Tal É igreja Agora E se você Consentir Mutualmente O adutério É pecado Ou não Eu Me permito Aqui Ele conclui Lá Não sei Não sei O que é Falar as palavras Mas ele conclui Que é Um ato Contra você mesmo Contra Deus Na hora que eu estou Comprometido com a pessoa E me permito Ambos Se permitam Não é que existe Um adutério Escondido É uma combinação Das duas partes A pergunta é Isto é Um bom caro de pecado Pegado Era a palavra No passado Isto é um Problema Você tem Ou não Como é que você vê isso Se Eu sou Comprometido O adutério A palavra adutério Quer dizer Adulterou-se Um compromisso Ou um comprometimento A partir desse momento Que Eu aduterei Eu traí A quem? Ao outro? Não Eu só consigo Trair a mim mesmo Ao comprometimento Que aceitei Não é possível Trair o outro O outro Quando briga Questiona Luta Faz Acontece Por Talvez Egoísmo É outra coisa aqui Você trai A si mesmo Você não trai O outro Agora Se a relação Que você tem O comprometimento Que você tem Na relação Você rompeu Se está rompido Ela pode Lhe aceitar Ou não Se tiver Que responder Não será outra Você vai responder Para quem? Para a tua consciência Pelo compromisso Assumido Deus não tem Nada a ver Com isso Deus não se mete Nas nossas relações Mas a cultura Vai te penalizar Afinal Houve Houve compromisso Ou não Compromisso Se Se Comprometeu Para que? Para que? Então Se Houve Uma quebra Não há Comprometimento Há apenas Compromisso Porque O sustentáculo Do comprometimento É Confiança Mesma coisa Dizer Eu tenho um amigo Tenho um filhinho Nove anos Ele tem Eu tenho muito carinho Por ele Ele tem muita Dificuldade Tudo bem Que senhor Ele tem muita Dificuldade De entender Que ele é amigo Mas de quem Ele é amigo Talvez Esse ser Não seja amigo Dele Ele tem Muita dificuldade O menino O menino O meu O filho do meu amigo Sim Então Ele Tem muita Dificuldade Papai Como é que eu sou Amigo de fulano E ele não é meu amigo E é possível É É possível Você está Comprometido Numa relação Mas o outro Não está E aqui É Sangria Eterna De lágrimas Então Existe o querer Bem O amor E se tem Filho É Mas isto é São investimentos Investimento genético Investimento afetivo Talvez isso aqui Não é amor Sejam genéticos Você quer bem Determinada pessoa Como você quer bem O filho do teu amigo Não é genético É o filho do teu amigo E Ele pode Não gostar de você Mas você Continua gostando dele E quer que ele De forma Incondicional Gosta De forma incondicional Querer bem Amor Isso é amor Agora Se eu Pretendo Que Esse amor Tenha Um retorno Igual Isto aqui Chamas Tem outro nome Isto aqui Isto aqui é mercantilismo Isto aqui é troca Cobrança E a palavra cobrança O que é que é cobrança? De onde vem A palavra cobrança? Cobra Cobra com Como herança Eu tenho cobra Como herança Ou cobrança Então Dizem que as mães Amam Crianças É verdade? As mulheres Amam crianças? Amam Tem posse Hã? As vezes Tem posse As vezes? Sempre Sempre E isso vem É instintivo Não é? E o instinto Ele é Animal ou angelical? Animal ou angelical? Hã? Animal Eu acho que é animal Todo instinto é animalista Quando você mata a tua razão Tomando umas e outras Você matou a tua razão Você deu vazão para que? Aos teus? Instintos Os instintos Os instintos são excelentes serviçais Mas são péssimos Senhores Então Num momento de raiva De ira Em que Os instintos passaram a comandar a sua vida Você causa Você causa prejuízo para a tua evolução Que será recuperado muitas vezes Séculos De trabalho árduo Porque os instintos Eles vão pedir sempre Para assumir o comando Que ele faz excelente trabalho Faz Ele vem Para ele de sobrevivência Instinto de sobrevivência Já determinado pelos animais Faz as reações orgânicas Faz bater o coração Despeja altíssima dose de adrenalina Depois endofina Dá cansaço nos músculos Prepara o corpo para uma ação Mas isso aqui é animal Os ataques cardíacos Que dão nos homens Isso são Dos instintos Dos instintos Ou da razão Instinto Estinto, né? Se é altamente Envolvido nos instintos Como é que é? E o fundo psicológico está onde? Onde é que está? O fundo psicológico É numa caixinha separada? Não Está no instinto meu Ele está no meu comportamento Durante a minha vida toda Como dizer A minha evolução Foi trocada Ou por falta de afeto Ou por falta de Me faz O meu corpo vai reagir Desse jeito Os instintos são Excelentes serviçais Nós não podemos viver sem ele Mesmo porque Ele será Lapidado Pela nossa razão E a nossa razão será Nutrida Pela nossa intuição As grandes ideias que surgem Ou as ideias que surgem Vai surgir do laboratório do pensamento Quem nutre o laboratório do pensamento? A intuição Depois da intuição Que entra para Cuidar deles Chama-se razão E a razão vai dar uma Quem? Os instintos Por isso que o homem Se distancia É diferente dos animais Você pode pegar um cachorro Fazer com ele O que você quiser Ensinar ele Pular de frente De trás Para lá e para cá Deixou a técnica Deixou do treinamento Ele volta a ser cachorro É salvar a mesma coisa O homem já não Ele pode ter tido uma encarnação Lá atrás E aprendeu X coisas Hoje volta Por via de Intuição Eu lembro Não sei por que Mas algo está em mim Pertenço A uma sociedade Sem saber Onde é E aqui os franceses Vão falar de déjà vu Acho que já vi E o homem É capaz disso O animal não Porque o animal Ele vive O instinto A partir de um Estado Inicia A razão O que distingue Você da razão Você do animal São O homem do animal É a razão O que não faz O animal ser homem O instinto Ele é plenamente dominado pelo instinto Tanto é que as nossas leis Vão cuidar Não vão punir o homem Quando ele está fora da razão Quando ele perdeu a razão Por autoindução Ele é punido Mas quando a razão Ele é retirada Por um surto Por alguma doença Algum acidente As nossas leis Não punem Manda para a casa De correção Porque há de prevalecer Prevalecer A razão Posso deslocar você um pouquinho? Pode O cidadão mata o outro O cidadão mata o outro O cidadão mata o outro Essa pessoa Necessariamente É infeliz Ou Não vamos esquecer de São Paulo São Paulo matou Estevam E É o O cidadão A maior obra Da humanidade Em termos de Caridade Então a pergunta Que eu faço A gente O cidadão matou o outro Mas ele não sente Que aquilo lá Ele não Sente Que aquilo lá Ele 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 É Inevitamente É infeliz Ou feliz Ou pode ser feliz Vamos aqui Não vamos além Para Roma Vamos voltar aqui Para o nosso código penal Brasil Você é autorizado A matar o outro Em quatro situações Quais são elas? Legítima defesa Preservação da vida Certo? Extinto Não Não Qual mais? Essa é uma Qual mais? Legítimo cumprimento do dever Olha o baiano Aqui Carinha lá Foram matar Lá o Frey Caneca Não é isso? Mas nem você Nem do Frey Você sabe? Sim Você não sabe O que é da história De Frey Caneca? A Paraíba Só existe Por causa De Frey Caneca Alagoas Também Sergipe Também Certo? Rio Grande do Norte Só existe Por causa De Frey Caneca Frey Caneca Que inventou Uma revolução Lá em Pernambuco E Portugal Quando tinha Uma grande potência Pernambucana Foi lá E cortou Os pedaços Deu uma parte Para a Bahia Teu estado Criou o estado De Alagoas Segipe Paraíba E Rio Grande do Norte E deixou Uma tripinha lá Hoje em Pernambuco Enfraqueceu Quando chegou Em Salvador Falaram Para Para o Cidadão Comandante Que estava Fuzila Frey Caneca No padeirão Vão o paredão Arma em punho Todo mundo Fuzila O soldado Percebeu Que culturalmente Diziam Quem mata Um padre Tem sete anos de azar Ou vai para o inferno Quando ele viu Fuzila É o cumprimento Do dever Ele Culturalmente A culpa Chegou E fez com que Ele Infartasse Ele infartou Montar Segundo Pilotão E no segundo Pilotão O cara Puxou o dedo E Frey Caneca Foi para o mundo espiritual Isso foi no período Da dominação Uma vez? Sim Sim E foi aí que No convento da Lapa Nesse mesmo momento Nesse mesmo movimento Invadiram o convento da Lapa E mataram na porta do convento da Lapa A cérebre personagem de Joana Angélica Hoje imortalizada pelas obras de Pela psicografia de De volta de Pereira Franco Como Joana de Ângeles Então no cumprimento do dever Legítima defesa Cumprimento do dever Onde mais? Soares Quando que nós somos Autorizados a matar? Quando é julgado por alguma lei Que rege aquele regime De um estado maior Então do cumprimento do dever Legítima defesa Legítima defesa E onde mais? E no caso de doenças, né? Não Quando um pode matar o outro Legítima defesa Acusações de Direito do estado E na guerra Não Mas aí Tudo aqui é Cumprimento do dever É errado Vai ser de a honra Pera um pouquinho Pera um pouquinho Se você encontrar Alguém Matando uma criança Criança indefesa Então valendo A vida do mais fraco Você pode tirar A vida do mais forte Em defesa do próximo Em defesa do próximo Tem outra Quando? Digamos que houve Você estava em um barco E o barco afundou Ficou só uma canoa A canoa Está você e seu amigo E a canoa Só cabe um Nesse caso Você pode matar o outro E dizer Olha Na impossibilidade De ter vida Além da minha Eu teria a vida do outro Sobrevivência Sobrevivência É? Como é que? Que nome tiveram Eu não sei Essa é o esquecido Autodefesa Autodefesa não Autodefesa da vida Autodefesa da vida Então aqui Olha uma coisa Consegue Embate com um bandido Como é que é? Embate com um ladrão A palavra bandido De onde vem? Não De bando Não, então não pode ser bandido Não pode ser bandido O ladrão armado Chegou na tua casa Está lá O que é ladrão? Você já chegou A algum compromisso atrasado? Existe algum roubo Cultural? Existe? Hã? Roubando o tempo de alguém Aprendi isso com o doutor Adolfo Uma ocasião Eu vim para o centro Feliz da vida Subiando, né? E ele me apareceu No carro E disse Que horas são? Algum problema? Eu disse Não Qual é o seu compromisso? Que horas é o seu compromisso? A meio dia Que horas são? Ah Estou só uma hora atrasado Só Está no bem desse? No Brasil Você aprenda uma coisa, rapaz Seu compromisso é meio dia 11h59 está fora da hora Meu dia em um está fora da hora Você não tem o direito De roubar Um minuto da vida de ninguém Aí que eu vim perceber Que o atraso é roubar Tempo do jeito Isto é cultural Onde se cultua tanto isso? Brasil Brasil Não Casamento A nova tem que chegar atrasada O homem começa a ser roubado lá por aqui Por favor Por que uma pessoa Quando mata um ladrão É ela Então ladrão Precisa entender Ladrão de que? Os meus bens A minha vida O que é os teus bens? Que bens? O ponto é Por que quem está se defendendo Matando um ladrão Que ia matá-lo Espera um pouquinho Menina Espera um pouquinho Eu preciso tomar cuidado Porque nós estamos No mundo cibernético Certo? Então Quando você fala Os seus bens Que bens são esses? Que seja qualquer coisa Esse ladrão está me casando Você Permite ameaçar A sua vida De forma racional? Não Vamos ver onde é que ameaça a sua vida Você toma alguma coisa ou não? Você toma Sim, um whisky Nessa época de frio Um vinhozinho Às vezes Às vezes Mas um whisky não vai Uma caipirósca Às vezes Diz a ciência Que a cada 7 A cada 20 ml de álcool Você mata 7 mil neurônios Quando você Você já recebeu algum presente Algum whisky de presente Já deu alguma coisa? Já deu? Você tinha consciência De que você estava dando A morte Ou estava recebendo A morte Dos seus neurônios Ameaçando a vida De alguém? Percebe que Existe aqui A ameaça A vida Sim, mas é consciente Sim, mas é consciente A ciência diz Você é razão Mas A cultura se sobrepõe Então menina Então menina O que você não pode É Desprezar A força natural do trabalho Da construção Quando o ser Quando o ser Vê o que trabalha Feliz Pela liberdade De consciência Ele deseja Viver a felicidade Se ele não Trabalha Ele vai tentar Roubar essa felicidade Como é que eu consigo Roubar Ou burlar a lei Produzindo a felicidade Química As drogas Lícitas E as não lícitas Por isso que eu preciso Tomar uma para Esquentar Outra para Falar sério Outra para Descontrair Eu preciso fazer Uma Dar uma cheirada Para Ficar legal Para ser aceito Certo menina E aqui tem O chamado felicidade Que É Comprada Você não Trabalhou Você não Produziu Isto Também Pode Se chamar De roubo Roubo Opa Mas você Entendeu Onde estou Levando Entendeu Bom Tem algum Jurista Aqui Não Não Muito Bom Advogado Tem Advogado Doutora Doutora Olga Doutora Olga Doutora Olga Me diga uma coisa A intenção De matar É crime É É Porque a penalidade Quando você tem A intenção É uma Se você não tem A outra Mas a penalidade De dois casos Bacana Vamos fechar Essa aqui Chave de ouro Quer ver Então A intenção De matar É crime Bacana Mas se você não Comete Não é Como é que é Se você não Comete Não é Para um pouquinho Então Menina Se eu sair Hoje a noite Saio para a balada Transeio legal De tudo quanto é jeito Né Aí eu não quero Um compromisso Com a Bacana Eu dou para ela A pílula do dia seguinte Com a intenção De Matar Isso é crime Bora um pouquinho É crime É crime Então Vamos mandar Prender Os pessoal Dos laboratórios E tanta gente Que Entendeu Via Quando falas De matar Aqui Morte Assassinar Como é que é Eu acho que eu deveria ter feito direito Viu Não psicologia E outra encarnação Foi juiz Na França Mandei Desmandei Hoje Eu lembro Passa Nique também Sem camisa Montada a cavalo Parecia um curisco Dentro da fazenda Morri com 42 anos Outra morte que eu tive Mas aqui Entre a Alemanha E Holanda Eu bebi Eu morri de tanto Vinho E queijo Morri bem Morri bem Colesterol lá em cima E uma cirrose desgraçada A mulher me deixou Acho que foi com outro E eu me enterrei Na depressão Altamente depressivo Tive como companheiro O vinho E o queijo Como alimento E vejo isso Nitidamente Trancado Numa edícula Recluso da família Realmente Abandonei a família E lá Vivi meus últimos Dias de vida Entre o vinho E o queijo Esse com 70 e poucos anos Alemanha Alemanha Divisa com Holanda Muito bem Acho que paramos por aqui Sete horas Espero que tenha Falado sobre o seu tema Fé Pode O guia O guia aumentou Se existe só um espírito Saia fora Porque eu estou obsidiado Entre os dentes Então Se a senhora quiser ter uma ideia Hoje Só aquele carinha ali Que está de gravatina Não é não Ele hoje tem mais de 40 mil médicos Ao seu dispor O Adolfo Só a filha dele Comanda esse hospital Aqui ó Traz a senhora Aqui está Acima de Sorocaba Tem vários Tem vários Tem vários Tem vários Esperança Ou Espera uma aliança Entendemos Meninada Tranquilo aqui Entendemos mesmo Certo Alguma pergunta Baiano Não Como é que é Quando eu estive em Jerusalém Fui A Cafarnaum Fui Sim E Em Cafarnaum Fui a casa de Pedro Na casa de Pedro O interessante é a simplicidade A casa de pedra E era um pequeno corredor Um pequeno alpendres Que Jesus atendia As As caravanas Que vinham do deserto Vinham Magdala Desciam Vinha de Cesareia Vinha de Jope Jope É onde está Tel Aviv Hoje Né Em Jope Tem Vinha muita gente De Jope Vinha muita gente Da Jordânia Vinha do Vale do Jordão De Jericó Está no Vale do Jordão No pé da Serra Quando você sobe Vai para Jerusalém Vinha de Nazaré Então Avalie Na sexta-feira Tarde A noitinha Jesus com um grupo De pessoas Jesus era a hóspede Na casa de Pedro E batendo papo Conversando Né Conversando Falando Das Outras moradias Da Grandeza De Deus Da Irmandade Entre os homens Jesus leu A Torá Teirinha Jesus leu As Os dez Mandamentos Ele leu As profecias De Ezequiel De Elias Conviveu com Elias Depois Nessa mesma Encarnação Mas Samuel Quando Ele analisa tudo Ela encontra Dentro da Torá Um Deus Só para Aquele grupo Excluindo Os outros E a exclusão É textualmente No primeiro Mandamento Do Velho Testamento Eu sou O Senhor Teu Deus Que tirei Da terra Da servidão Se é a servidão Você lá Era escravo E Esta Observação Foi que levou Jesus a Ser Condenado E ele Resume Os dez Mandamentos Em dois Alguém sabe Os dez Mandamentos Aqui Os dez Mandamentos Alguém sabe Aqui Os dez Mandamentos Esse é o primeiro Mandamento Dos dez Mandamentos Os dez Mandamentos Do primeiro Como é que é? Não é isso Não é isso Não é isso Esse é o Velho Testamento Primeiro do Velho Testamento Esse é dez Dez Mandamento Primeiro Mandamento Do velho Mandamento É Esse Não Esse é o novo Velho Ele Vai dizer Primeiro Mandamento Do velho Eu sou O Senhor Teu Deus Primeira pessoa Do singular Não terás Outro Deus Diante de mim Sou eu Que tirei você Da terra Da servidão Né Jesus lê isso Vai Assina agora Quando ele faz Trinta anos Depois Ele já foi Tinha ido Na Na Né Exato Quando a mãe Dê Dê Jesus Dá pra fazer Um vinhozinho Que acabou O negócio Lá Ele disse Mulher Você sabe Que não chegou A minha hora Ainda Né Mas quando ele faz Trinta anos Ele vai A sinagoga Nazaré Ele pega As profecias De Isaías E ele lê As profecias De Isaías E ele vai dizer Este livro Se encerra aqui A partir daqui Será Boa Nova Tudo que contina Esse livro Está resumido Em dois Amarás Aí ele pega o verbo Tempo verbal Futuro Amarás ao teu Deus Sobre todas as coisas E ao teu irmão Como a Ti mesmo Aqui está Cumprida Todas as Leis As ciências E as Profecias Travou aqui Aí nesse dia Expulsaram ele do templo E abriram um Porque ele tinha Revogado Ele sabe A partir daqui A boa nova E a boa nova Tradução é Chama-se Evangelho Então avalia Esse cidadão Que já tinha Feito tantas Modificações Na beira A margem Da casa de Pedro Com a multidão Ouvindo ele Conversar Bacana né Por isso que Nesse momento Vamos rogar a Jesus Que ele nos abençoe Aos irmãos Que estão Fora do recinto Que Jesus O abençoe Permita Que Os senhores Criem O pensamento Da sua figura Majestosa Se houver Algum doente Chame Que ele vá Até a sua casa Abeirando-se Do leito Do seu familiar Adoecido Ele possa Intervir Na restauração Do corpo Na libertação Do espírito E no fortalecimento De sua fé E de sua vida Jesus quase sempre Vai acompanhado Com suas falanges Talvez Francisco de Assis Ou Santo Agostinho Ou Paulo De Tarso João O evangelista O prisioneiro Da ilha de Pátano Ou Maria De Magdala Ou Maria Sua mãe Ou a sua avó Ana Ou o seu avô Joaquim Ou O grande patrono Da linhagem judaica Davi Abraão E pedimos a Jesus Fortalecido em espírito Que nos abençoe Na noite de hoje O grande profeta Do Islã Maomé O grande patrono Do judaísmo Moisés O grande patrono Dos asiáticos Lao Tse Buda 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 E tantos outros pensadores Rogamos ao divino amigo Que nos abençoe Nesta humilde reunião Em que Solicitamos A sua presença Entre nós Como já o Prometera Onde tiver dois ou mais Reunido em meu nome Lá estarei E assim Jesus Te rogamos hoje E te agradecemos A oportunidade De estarmos presentes Que assim seja Graças a Deus Alguma pergunta não? Hã? Tranquilo? Então vamos A outro trabalho Né, Doné? E ele quer, né? Ele acha que é Ah, menina Eu esqueci Parei a zona Pôs aqui e fui embora Menina Menina Olha Espírito não paga Conto Galera Quem paga São os espíritas Então Precisamos Se os senhores puderem Nos ajude para Continuar livre O espírito da luz Se não Eles vêm aqui e cortam O espírito da água Eles vêm aqui e cortam O espírito do Lado prefeito Que é o IPTU O espírito do prédio Que é o anuguel O espírito de limpeza O espírito de limpeza Que é o material de limpeza E Descartado É isso? A semana que vem Teremos aqui O nosso carnês Foi Colocado Uma ferramenta No site Que é IACIM.org Lá vocês vão ver Essas palestras As aulas E lá também Se vocês puderem Fazer sua doação Você clica Vai aparecer Lá uma Um formulário Vocês preenchem E será impresso Na hora Você pode pagar Lá por cartão De crédito Debit automático Você não pode É Mandar cheque Sem fundo Né Certo Porque sem fundo É a despesa Dessa casa Nunca vi Vem gastar tanto Né Tudo bem Tomás Então Precisamos De ajuda A casa De uma despesa Entre 20 Quase 30 mil Réus Por mês E nós estamos Com 22 Dois mil Réus Tem Nenhuma grana Então Para não ter Que buscar Um amigo baixo E tantos outros Aí Pegar laço Porque se fosse O culpado Disse aqui É Jesus Sabia? É Verdade Porque Ele na Torá Está lá É Estadutário Né 10% Né Estadutário Na Torá Na Torá 10% Do seu trabalho Minha filha Você já Cristina do mês É Deus Jesus Jesus Vai Tira o negócio Do estatuto E coloca assim A democracia Né Aí ele põe Paga quem quiser Não Chama-se caridade Né Aí ele Tirou Do estatuto Colocou Livre Né Então Colocou Na caridade Ele vai observar Não era a mulher Não era os caras Que lá com saco de ouro Mas a mulher Falou com uma boedinha Né Porque ele utilizava A visão do coração Né Como o Espiritismo Ele não tem autorização De seguir A Torá O Velho Testamento Tem que seguir o Evangelho Né Então Tem que Passar por esse perrengue Todo Mas a salvação De que? A visão do óbvio Da viúva O óbvio da viúva Né É Jesus arrumou Muita dificuldade Pra gente Muita igreja Não é à toa Muita e pouca gente Meia ordem Tereza D'Abra Ela O pai de Jesus Ele me encontrou Dela Só a miseria Que ela teve que fazer Uma travessia danada Uma chuva danada E a carroça atolou E ela tinha que atravessar Mas Tudo Os cavalos Mas danou-se tudo Ela pôs A chiqueira massa no zé Você vem me socorrer Daqui a pouco apareceu o senhor José Diz O que que houve? Ô Tereza Aí você não tá vendo A confusão Estamos me metendo aqui Olha Vamos Todo mundo vai Você carrega De velho enxurrada Você não Toma conta da gente não? Diz É minha filha Mas é assim mesmo Aí ela diz Ah Agora eu percebi Por que que os teus filhos Têm muito poucos seguidores? Porque Na hora do pega Pagapá Larga Larga Pra casa Pra lá Larga Pra casa Pra lá Eu tô com Um diretor De Piruíbe A casa de Piruíbe Está pra cobrir Gente do céu Não tem dinheiro Pra cobrir Não tem dinheiro Pra cobrir E é 15 mil reais Se fosse No Velho Testamento Onde É estatutário 10% Só Tudo da Sônia Já daria pra livrar Livrar tudo 10% 78 mil Quanto que dá? Hã? 7 mil 7 mil e 800 reais É isso? Replica isso Por 12 Hã? Só ter a Sônia Como um participante Do Estatuto Da Torá Tá Quase 3 mil e 800 reais Paga a conta Do carro Por isso Que o Edinho Mais cedo Tem lá Jatinho Tem OEG Tem Cidade Quanta cruza O planeta inteiro Certo? Mas Está estatutariamente Respaldado O Evangelho Não Responda Isso não Certo? Feliz encarnação A todos Obrigado